Por favor Procure uma pra você Só um pouquinho, pai Essa aqui é minha Não Mas eu preciso dormir Eu já disse que não Vai me deixar passar frio, então Nós estamos no Pará Nem faz frio aqui Pai Tem um tapete na sala Ei, não encosta Só o meu cheiro pode estar aqui, entendeu? É só hoje, pai Não tem outra cama Moleque, vocês destroem tudo que vem pela frente Tira a força daí Não vou perder pra alguém do seu tamanho Mas e os outros, pai? Outros? Ah, não Pequena, logo, precisamos pegar a cama Você amou isso, não foi? Pessoal, corre aqui Isso é muito gostoso Tô chegando, peraí Um, dois, já É, muito legal Senhor, não vai fazer nada? É só uma cama, Malcom Depois eu compro outra Na porta é mais macio, rapaziada Bateu até saudade dos gatos gangsters